Onde se hospedar na Itália? Em Roma ou em Milão? Hoje o nosso vídeo é dedicado a Carla. A Carla me fez essa pergunta, Patrícia, onde se hospedar em Roma? Onde se hospedar na Itália? Em Roma ou em Milão? Então, antes de começar o nosso vídeo, eu quero te fazer um pequeno convite. Lembra, se você está se planejando para vir para a Itália agora, no próximo ano que seja, te aconselho de se inscrever aqui no nosso canal, dar uma olhada, mais de 100 vídeos super didáticos como esse para o planejamento para a tua viagem. Segunda coisa, se inscreve na nossa newsletter viajandopraitalia.com.br onde você vai estar recebendo o nosso e-book gratuito, mais de 40 páginas de informações super úteis, assim como o nosso mini curso de planejamento para a tua viagem para a Itália. Tudo isso gratuitamente. Se você não tem tempo e quer realizar a viagem dos seus sonhos, confira como funciona a consultoria da Ana Patrícia, brasileira formada em turismo e que conhece realmente a Itália muito bem e que vai te proporcionar a viagem dos seus sonhos. Veja aqui embaixo, sem compromisso, como funciona esse serviço. Tenho certeza que você vai adorar. Qual é o melhor lugar para se hospedar na Itália? Roma ou Milão? Gente, antes de tudo, eu sou um pouquinho contra ficar somente em uma cidade, porque as pessoas têm a impressão que a Itália é pequena, que realmente ficar em um lugar somente dá para visitar tudo e não é bem assim, tá bom? Não é bem assim. Eu não aconselho, porque realmente qualquer bate e volta que comece a ficar com mais de duas horas para ir, duas horas para voltar, começa a não valer a pena. Então, antes de tudo, você não me falou quantos dias que você tem à disposição. Porém, eu te aconselho que se você tem uns 10 dias à disposição, estar dividindo da melhor forma possível isso. Então, não somente em duas cidades, eu não te aconselharia a ficar em Roma ou em Milão, mas pelo menos Roma, Milão e Florença no meio. Dessa forma, você poderia estar fazendo várias bate-voltas a partir de Roma, Tívoli, Assis, Nápoles, Pompeia, São, a Ocha Antiga vale muito a pena também, então são várias alternativas bem interessantes. A parte de Florença, Pisa e Luca, Siena, São Gimignano, Cinco Eterre, tem muita alternativa. Lembrando que lá no nosso blog, temos postos explicando como ir para todas as cidades a partir dessas várias cidades principais. A partir de Milão, você poderia estar fazendo um bate-volta em Torino, um bate-volta em Bergamo do lado, um bate-volta em Verona, um bate-volta no Lago Maggiore, no Lago de Como, tem muita opção. Escolher somente um lugar, mais dois lugares, pelo menos Roma e Milão, e de preferência, se possível, Florença também, porque Florença está no meio, está no centro. Então, assim, Florença dá a possibilidade de estar fazendo várias outras bate-voltas por perto, bate-voltas que vocês vão estar colocando uma hora para ir e uma hora para voltar. Então, vale muito mais a pena, tá bom, gente? Então, seria essa a melhor alternativa. Se você realmente quer escolher entre Roma e Milão, eu te aconselho a escolher Roma. Por que Roma? Porque Milão é uma cidade super cara. Milão tem feiras, congressos, todo o ano. Então, é uma cidade que custa muito. É muito, muito cara em qualquer período do ano. Então, Roma, você vai conseguir ter mais alternativas, mais acessíveis, mais econômicas. Então, assim, com certeza, entre Roma e Milão, daí eu diria para você estar escolhendo, com certeza, Roma, ok? É isso, eu te agradeço pela tua participação. Gente, deixa aqui embaixo o teu comentário qual é a tua dúvida, de modo que eu possa estar fazendo um vídeo dedicado a você, ok? Eu vou adorar. Agora, como eu sempre digo, te laxo, te deixo com um grande abraço, um grande bate da Lamea Itália, e te vejo no nosso próximo vídeo. Um beijo grande grande para você e da Lamea Itália. Transcrição e Legendas Pedro Negri